Coloca-se recém-casada, fica faltando apenas a número 10, a graniza, faltava, tudo pronto? Vamos à partida, atenção, oi dada a partida, várias competidores vão se chocando, rendo à toa, Príncipeça Pietra, lutam pela primeira colocação, Príncipeça Pietra, um corpo inteiro, rendo à toa, abrindo um pouco em segundo, Monaco Butterfly, Ultimate Zip em terceiro, graniza em quinto, em quarto, em terceiro, contorna a coroa chegada, entram pela reta final, Príncipeça Pietro tem ao seu lado, rindo à toa, aberta a graniza em terceiro, tomou a segunda e tenta a ponta, um cruzando a seta dos 400, Príncipeça Pietra tem meio corpo de vantagem, avança pelo meio, Ultimate Zip, mais aberta a graniza, se atrasou para quarto, rindo à toa, avança Monaco Butterfly, um pisando os 300 do vencedor, Príncipeça Pietra tem a ponta graniza, Ultimate Zip lutam pela segunda e mais aberta, avança a Sistemun, vem junto com a recém-casada, um pisando a seta dos 200, Sistemun avança sobre a Príncipeça Pietra, Sistemun avança por fora, Príncipeça Pietra, um corpo, meio corpo, cabeça de vantagem, cruza a faixa final, lá por dentro ainda vantagem para Príncipeça Pietra, depois Sistemun, recém-casada, até a rindo à toa, vamos aguardar o placar.